Vamos? Gente, quando uma grande marca como a Prada Resolve chamar para o desfile, convidar para o desfile uma celebridade Que é filósofa, feminista, engajada, negra É porque alguma coisa está mudando na moda, não é? É sobre isso que a gente vai falar hoje Eu estou indo encontrar com a Djamila Ribeiro Que está aqui em Milão, especialmente para o desfile da Prada Inclusive a gente está na Fundação Prada agora O que você mais gostou? São várias coisas, a gente foi para o observatório A gente foi da Fundação e a gente viu uma exibição Chamada Treinando Humanos Que é sobre essa questão toda De como a gente nem se percebe que vai sendo condicionada Desde a digital, com a tecnologia, os bancos de dados E a gente viu que simplesmente está sendo meio controlado Acho interessante quando a Prada tem uma fundação Que faz a gente, não é só moda Isso que eu acho que é legal De você ter uma fundação, um observatório com exposições Aqui mesmo na Fundação a gente vai assistir A uma amostra sobre os sarcófagos do Egito Eu acho legal isso de aula Que a gente está falando de uma biblioteca E que as pessoas podem vir aqui E que as pessoas têm acesso a isso Isso eu acho que é legal de falar E sobretudo acho que esse novo Esse novo posicionamento mesmo da marca De ter um conceito de diversidade Que é presidido por nada mais ou nada menos Que a Água do Vermelho Quem não ama a gente? Quem não ama a Água do Vermelho Olhos que condenam Vejam, Netflix, que imperdível Uma cineasta extremamente comprometida com a questão racial Uma mulher que tem todo um histórico realmente De engajamento real sobre essas questões E hoje presidindo esse conselho Que eu acho que é fundamental Porque eu acho que a Marika entendeu Que é necessário implementar medidas Que vão retratar e espelhar mais a diversidade da sociedade E trabalhar focado na questão racial E trouxe uma pessoa extremamente comprometida Então não é colocar uma pessoa meramente ali De uma maneira para dizer Não, trouxe uma pessoa que de fato Tem um trabalho que falar com você só E que vai contribuir muito para mudar isso Dentro da empresa Que eu acho que é fundamental E vai muito ao imposto daquilo que a gente acredita Muito bom E de looks? Looks feeling? Ai, a gente amei quase todos Eu gostei muito Essa coisa da simplicidade Mas ao mesmo tempo é elegante Mas eu acho que é muito legal isso Que a Prada traz De, por exemplo, o nylon Como foi explicado para a gente Que é um produto que me ligava muito Como você vai trazer nylon para a autocostura E ela ressignifica isso Acho que ressignifica aquilo Que é tido como frio Que é tido como não bonito Dialoga muito com o trabalho Que eu acredito O lugar de fala É a gente Se questionar Quem foram os sujeitos Sempre autorizados A falar A produzir Quando a gente olha, por exemplo É tipo eu Por exemplo Eu não posso achar Que eu sei o que você sente Ou você às vezes desconhece Por exemplo Talvez Por conta da gente ter uma visão De um mundo no Brasil Muito focada Um olhar branco Eurocêntrico Às vezes você não conhece Por exemplo As produções de saberes De mulheres da etnia Nauá do Acre Indígenas Indígenas Pessoas negras Pessoas de grupos Historicamente discriminados Que não tiveram Mesma quantidade de acesso A determinados espaços Então quem tem o privilégio social Acaba tendo o privilégio Que a narrativa Que vai ser contada Então é nesse sentido Então quando a gente fala Advogado A gente fala Não é que você, Líria Não pode falar de questão racial Você deve, inclusive É entender que eu, de Amila Faço parte de um grupo Que historicamente Não teve os mesmos acessos E com isso As minhas As narrativas Das pessoas como eu As produções Das pessoas como eu Também não tiveram Não tiveram destaque Nem visibilidade E elas acabam sendo Desconhecidas Por conta Da gente não ter tido Os mesmos acessos É muito nesse sentido Já menos dois anos atrás A questão da apropriação cultural Foi um tema Muito forte Fica meio morno agora Para não falar Para não falar Para não se descer Você já explicou Para a gente Em um vídeo Ah, sim Acho que a gente foi Um dos primeiros A falar sobre Apropriação cultural Mas como é que você vê? Tem uma questão Também polêmica Muito Conta Inclusive vou dar até um spoiler Que eu acordei Numa coleção Chamada Feminina de Florais E o próximo título É justamente Apropriação cultural Ó, quanto vai ser? A gente está lançando agora Já Quem escreveu Foi o Rodney Amir Que é doutor em antropologia Que a nossa ideia É justamente trazer Essa discussão De uma maneira mais embasada Porque muitas vezes Essa discussão Ela vem muito esvaziada Nas redes sociais As pessoas sabem Por se matando É uma gritaria Generalizada Que não gera Inflição nenhuma Então a gente quis Também contribuir Outro jeito Contribuir Para esse debate Então é porque Às vezes Nas redes sociais As pessoas têm Essa coisa de Não interessa Como se Mas eu vou falar E vem muito Nesse nível Muitas vezes De agressão E não entende Que as coisas Não estão sendo Nesse caminho A propriação cultural Exumidamente É a gente entender Que de fato Existem culturas De determinadas De povos Que historicamente Foram Saqueadas Foram Nesse processo Todo de colonização Então a gente chega Por exemplo A Paris E vê várias Em alguns museus E a gente vê Muitas peças De artes De pais Na África A gente não pula Eu roubou um monte De coisa Do mundo inteiro Para falar só de um Para falar só de um Exatamente A gente não esquece O que é que vai se perguntar Lá no país De origem Né E o grande Problemático De educação cultural É quando a gente Pega assim Os que são importantes De determinadas culturas Esvazia esse tipo De significado Com o único objetivo De mercantilização Então A gente precisa entender Que certos símbolos São importantes Para determinar as culturas A gente não pode Simplesmente usar aquilo Como se fosse Meramente Um acessório Por exemplo O Saint Laurent Fiz uma coleção histórica Inspirado na África Na época Isso foi visto Como uma homenagem E uma vitrine Uma visibilidade Para a cultura africana Anos depois Anos depois O Galiano Na Dior Faz uma coleção Inspirada nos Maçai E daí já virou Um problema Então Como que dá Para conciliar Homenagens E inspirações Com direitos Com as pessoas Os Maçai Eu li sobre Que eles estavam Inclusive processando Algumas marcas Porque o grande problema É ir até lá Com a cultura maçai Aprender Como que se faz Depois Vender aquilo E aquela Aquele povo Não ter Nada em troca Qual foi o ganho Econômico mesmo Que aquelas pessoas tiveram Então porque daí Você simplesmente Pega E depois Faz um investido Vende E aquelas pessoas Não receberam Absolutamente nada Com a própria cultura Que elas produzem Continuam marginalizadas Discriminadas Sem que as pessoas Se preocupem com elas Eu acho que esse Para mim É o debate principal Da população cultural Não do que pode Não pode usar Eu acho que muitas vezes A gente acaba Num discurso individual Do turbante Vamos falar do turbante? Vamos falar do turbante Fala Então chegar numa questão Individual As pessoas me perguntam muito Ah, eu posso usar Eu falo assim Gente, população cultural Não pode ser um debate Posso ou não posso É muito mais aprofundado Para mim a discussão Tem que ser De fato Como que os povos Produzem determinadas culturas E que essas E se essas culturas Interessam a outros grupos Como que esses povos Estão tendo retorno Diz Então não basta você Querer E muitas vezes Não é a questão Do indivíduo Porque as grandes empresas Elas vão lá Fazem Já esvaziam O sentido Então quando chega Para o consumidor Às vezes a pessoa Compra porque ela achou Com o brilho Ela nem sabe A cozinha Então Para mim não me interessa Contar o dedo Para uma pessoa Para mim não me interessa Discutir Com essas corporações Todos esses processos De saber Então O que os maçães ganharam Quando a cultura deles Estavam lá Assim Ou Zé Anahuá No Brasil Ou Zé Anahuá Ou Zé Anahuá Enfim O que vocês estão fazendo De fato Para que essas pessoas Que estão passando Por processos De violências históricas Consigam ter mais Uma possibilidade De existências Que não sejam marcadas Por essas violências Então não é só Usai e tchau Então a população Está muito nessa lógica Da usurpação E que não tem um retorno Ou seja, eu posso usar um turbante Pode usar um turbante Eu acho que Por exemplo Turbante Eu sou do candomblé Então o turbante no candomblé Ele tem um significado Então se por exemplo Eu vejo uma pessoa Usando um turbante Que tem a ver com o candomblé De uma maneira Um acessório Ele pode de alguma maneira Me incomodar Então a questão do turbante Tem uma questão religiosa Eu não vou usar que pá Se eu não sou Então porque as pessoas Elas não se incomodam Tipo, ah, não vou usar o que pá Porque não é um símbolo Da minha cultura Mas o turbante Então tem muito a ver também As pessoas Que precisam entender Que elas não tratam Com o mesmo respeito Símbolos que são de culturas Que já são de grupos Marginalizados Então isso tem um outro olhar Você é do candomblé Eu sou do candomblé Então eu sei que Tem certos símbolos Por exemplo, as contas Que a gente usa As pessoas vendem aquilo Como se não fosse nada Mas ela tem um significado As minhas contas, por exemplo Foram feitas de dentro Do dinheiro Foram feitas pelo meu Lobo Alorixá Cada conta tem um significado Remete ao Alorixá Não é meramente um símbolo De moda Eu tenho, por exemplo Arco flashers na minha casa Mas eu comprei diretamente Dos povos Eu tenho um dos povos Eu tenho um dos povos Guarani Da argentina E tem um dos Sony Queens No arco Eu comprei diretamente Na mão dessas pessoas Eu sei o significado Elas me explicaram o que era Não é meramente uma coisa Que eu achei bonita Não é que você não pode ter Eu tenho símbolos De outras culturas Mas eu priorizo Sobretudo Quando eu compro dessas pessoas Elas me explicam o significado Daquilo As pessoas também tem que ver Que nem tudo a gente pode Porque as pessoas também são um pouco Limadas A gente não pode fazer várias coisas A sociedade tem regras Enfim Agora Se certas coisas ofendem Determinadas culturas Por que eu não posso repensar Se aquilo é meramente uma coisa Que pra mim é só Não pode ser um acessório Eu acho que a gente vai refletir mais A gente vive em sociedade Em alteridade A gente vai perceber mais o outro E não só em todo o nosso olhar Sobre o outro Muito feliz Muito feliz Muito feliz de ter você aqui Mais perto da moda Em Milão Né? Comeu bastante? Comeu muito aqui? Passa bastante Muito carbonara aqui Pizza Faz parte Faz parte Não dá pra estar aqui Nem comer bem Tomar um banho Muito bem Enfim O que você achou Dessa experiência? A gente viu o desfile já Tá? Que a gente tá mostrando E foi tua primeira experiência Internacional sim Fiquei Poder E eu passava No primeiro dia Mas achei muito interessante Porque Eu senti que as roupas Pra mim Eu achava que era uma coisa Muito glamourizada Uma coisa Muito distante Roupas Roupas que talvez eu olhasse Roupas que talvez eu olhasse Nossa, mas onde é que eu vou usar isso? E eu achei que o desfile foi muito ao contrário Eu trouxe o desfile Roupas que simbolizavam a simplicidade E isso eu achava legal Não deixa de ser elegante Mas tem aquela questão da simplicidade E pra mim foi uma experiência muito nova Eu gostei da experiência Me senti muito tranquila Dentro daquele espaço No primeiro momento eu achei que de repente Podia me sentir um pouco desconfortável Mas em nenhum momento isso aconteceu Uma marca, uma prata Chama uma pessoa Como você é filósofa, engajada Você sente que daí isso configura Que realmente alguma coisa está mudando No mundo, na moda? É, eu acho que sim Primeiro eu recebi o convite Muita surpresa Quando fui convidada Mas ao mesmo tempo Eu acho que se sinaliza também Que acho que as marcas estão entendendo Também é interessante trazer Um significado Pessoas que não necessariamente São do clube da moda Mas que no meu caso Especificamente gosta Apesar de não ser Mas também acho que traz mais Um outro significado Pra esse lugar Eu acho que a Praia é uma marca Que todo mundo conhece A história da Praia Então pra nós é uma coisa Que parecia meio inacessível Então eu acho que é interessante Quando traz esse outro olhar E mostra que sim O quanto é importante também Dialogar de outros campos O quanto é importante também Trazer outros olhar Você não sabe a mudança Que é que você está aqui É? Não importa Eu acho Acho que é muito importante, gente Eu acho que isso significa muito Então, gente Curtam aqui o canal Da nossa querida Lilio Patti Comentem, compartilhem E se inscrevam Pra gente continuar tendo conversas Terem acesso Conversas muito interessantes Porque a Línea, vocês sabem A gente é o nome Da moda no Brasil Mas eu acho importante Como você ter entrevistado Pessoas muito bacanas Que não essas áreas São do mundo da moda Trazendo outros conteúdos Trazendo outros olhares Então inscrevam-se no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri